Olá, eu sou o Dimitrio, Coordenador de Desenvolvimento Humano da Votorantim e hoje me convidaram para ver aqui no Fala Votorantim falar sobre protagonismo de carreira. Protagonismo de carreira não é um tema complexo, na verdade ele se resume a tomar as próprias decisões quando você fala da sua própria carreira. Não é incomum às vezes eu ouvir perguntas de candidatos que chegam até a entrevista e me perguntam qual é o plano de carreira que essa empresa tem. Hoje eu acho difícil empresas ainda terem esse tipo de estrutura, porque na verdade quem deve fazer o plano da sua carreira é você mesmo. Você deve entender quais são as melhores decisões, quais são os projetos, quais são os cursos que você deve fazer com base no que você espera no futuro da sua carreira. Então eu acho que são decisões muito peculiares e terceirizar esse tipo de decisão é muito complexo, porque no final do dia o principal impactado é você. Então eu acho que vale a pena estruturar de uma maneira eficiente, de uma maneira muito fluida quais são os tipos de conhecimentos que você quer ter, quais são os tipos de experiências que você quer ter. Eu acho que é relevante também pensar na possibilidade de ter um mentor e aí você pode usar ou o gestor da tua empresa ou pessoas com quem você já trabalhou que sejam mais experientes e que possam te ajudar a encontrar as melhores decisões, a avaliar cenários. Na dúvida, vale a pena também estabelecer uma boa relação de networking. Então, por exemplo, ah, eu não sei se eu devo fazer um MBA fora ou se eu devo fazer um MBA no Brasil. Pergunte para as pessoas, veja quais são os principais inputs e como eles vão influenciar depois da sua carreira. Mas não terceirize. Aqui na Botonetim a gente faz uma alusão de que a empresa pode ser uma grande academia dinástica com os melhores aparelhos, com os melhores profissionais, mas que se você não frequentar, você não vai ter resultado. E obviamente que a escolha da empresa que você vai, ela parte muito desse princípio também. Algumas empresas oferecem uma série de programas de desenvolvimento. Aqui na Botonetim, por exemplo, a gente tem o Potenciar, que é o programa que desenvolve jovens talentos, o programa de estágio para aqueles profissionais em início de carreira, onde a gente desenvolve temas como autoconhecimento, competências técnicas, comunicação, discute pontos da carreira e ajuda os estagiários a fazer os seus próprios planos de carreira e para os profissionais mais sêniores ter uma série de outras iniciativas. Mas se você não usar, se você não se interessar e tentar de alguma maneira desenvolver elas, elas não vão te ajudar muito. Então, sim, a empresa pode ser uma alavanca para o seu desenvolvimento de carreira, mas ela não deve ser responsável. Porque o protagonismo de carreira, para mim, no final, é isso. Eu sou responsável pelas minhas próprias decisões e por quais caminhos eu vou percorrer para chegar no meu objetivo. Acho que isso não é só uma questão de formação e treinamento. Também tem que tipos de experiências e projetos e mercados você quer conhecer. Isso também influencia bastante a escolha de onde você vai trabalhar. Mas sempre tendo em vista que as decisões e o plano de carreira é meu. Eu estou dentro de uma companhia, contribuo com os resultados, mas o principal impactado é você mesmo. Legal? Espero que tenha contribuído com esse vídeo. A gente se vê na próxima edição do Fala Votorantim. Um abraço.